O Hassan tá fugindo nesse instante, a gente foi informado, porque aconteceu um bombardeio bem ao lado da casa dele. Hassan, meu irmão, como é que você tá agora? Como é que tá a família? Onde que você tá? Bom dia, a gente estávamos na casa também, a gente mudou o nosso local pra terceira vez. Felizmente, muito triste, onde a gente estava, mais dos 60 feridos. O número dos mortos não está confirmado, mas o mínimo vai ter em 12, 13, se não foi mais. As minhas filhas estão bem assustadas, a gente correu sem roupa, sem nada. A roupa que a gente estava usando, a gente desceu na rua, ficando correndo, até brigamos carro pra outro lugar, que a gente talvez ache mais seguro. Mas, infelizmente, não está nenhum lugar seguro dentro da faixa do Gaza. Pior que tudo isso, que a fronteira, a única passagem do cidadão palestino, do estrangeiro, do tudo, pra outro mundo, a fronteira do Rafa, a fronteira do Rafa ontem foi bombardeada pelo Israel, e aí está fechada, e aí está fechada, e ninguém pode sair, ninguém pode entrar na faixa do Gaza. Então, a chance do resgate, que o Itamaraty, o governo brasileiro, que estava falando ontem, pra mim, agora é zero. Não tem nenhuma chance pra gente sair. Hassan, o que os israelenses dizem é que o exército de Israel costuma dar uma espécie de aviso antes de haver um bombardeio nesses locais. Houve aviso? Isso, isso não existe, isso é mentira, isso não existe, que eu estou vendo. Só bombardeio lá cima do civil, não existe aviso, não existe. Não sei se você está escutando a balança, só retirando gente, retirando feridos. Então, não existe aviso, você está na sua casa, só cai bomba, destruir, mata muita gente. O que está acontecendo é um sacrifício, uma miséria aqui. Hassan, a gente acabou de exibir uma imagem que você nos mandou, você dirigindo e levando as crianças junto com você. Você saiu de onde você estava, seguiu pra onde exatamente? É próximo, é um pouco mais seguro? Qual o seu plano a partir de agora? Gente, três, quatro vezes eu mudo meu lugar, não existe um lugar seguro. Cada um lugar, a gente só apenas muda de um lugar que foi destruído completo para outro lugar que a gente acha mais seguro. Mas não existe abrigo, não existe nada. Então, a gente acha que é seguro, mas talvez amanhã nós estamos vivos ou não estamos nesse lugar, tem que mudar de novo. Mas você tem um plano, você tem uma rota a seguir para tentar deixar Gaza, Hassan? Olha, não existe nenhum plano, existe uma doideira, a gente só fica correndo. Até eu mandei para o embaixador do Brasil, agora eu mandei para ele mensagem, se existe um motel, seria seguro. E aí, esse lugar, se comunicar com a comunidade do Israel, falávamos que esse local tem familiar brasileiro, tem comunidade brasileira, não pode se meter, não pode bombardear esse local, porque a gente tem mais ou menos 30 brasileiros que estão na faixa do Gaza, nenhum acha que está no seguro. Hassan, vocês estão se comunicando, vocês brasileiros, porque esse local seria muito importante, né? O Israel, como a gente estava dizendo, diz que bombardeia os locais onde há homens do Hamas. Não é isso que acontece, pelo jeito? Não, isso infelizmente não existe. Porque eu estou vendo quem está morrendo, um cidadão, não estou vendo o Hamas morrendo. Quem está morrendo, cidadão, professores, médicos, a balança foi bombardeado. Então, quem está morrendo, na verdade, eu não estou vendo o Hamas. Estou vendo o cidadão, o palestino, cidadão, não tem nada a ver com essa briga. Então, é confuso, muito confuso. Hassan, você ontem nos dizia que tinha alimento para sobreviver por mais dois dias com a família. Energia já acabou, como é que está a comunicação, luz, fornecimento de energia, de água e esses alimentos? Alguma novidade? Chegou alguma coisa para vocês? Depois que esse bombardeio, até essa alimentação, a gente deixou onde é que a gente estava descendo, correndo, nem louco. Então, o alimento, tem que sair e procurar alimento daqui a pouco. Muito complicado, muito triste, muito triste. Porque estamos vivendo um terror, infelizmente. Hassan, nesses momentos de desespero, em que não há como sair de um lugar, por exemplo, vamos pensar que na Guerra da Síria, sempre aparecem aqueles contrabandistas de pessoas. Aquelas pessoas que dizem, olha, eu sei por onde sair. Ali, na saída para o mar Mediterrâneo, a gente tem um esquema. Esse tipo de conversa está circulando por aí? Olha, para onde tem que sair, isso não existe. Porque no mar tem Israel, na fronteira terrestre tem Israel, no todo lado você encontra Israel. Então, a gente está na melhor prisão no mundo, morrendo. Então, não tem pensão aonde vai correr. A gente está correndo só cada um cato dentro desse presídio. Nós estamos ouvindo aí perto de você, Hassan, as suas filhas, né? Ontem você falava que dizia que eram bombas de uma festa, né? Eram fogos de uma festa. Ainda é possível esconder essa realidade delas? Porque vocês circularam de carro, né? Pela faixa de gás. Fora que também elas observarem o Hassan, ele está... Dá para perceber o desespero dele nesse momento. A gente perdeu o contato, não retomou o contato com o Hassan, que é esse palestino que viveu no Brasil por 10 anos. Tem duas filhas brasileiras. E, Hassan, você entende a sua importância nesse momento, conversando com a imprensa brasileira, certo? Mostrando esse lado das pessoas que estão em Gaza. A gente só tem que te agradecer por nos ajudar a noticiar dessa forma. Obrigado a vocês mesmo. Obrigado para mostrar essa realidade que a gente está vivendo agora nesse momento. Hassan, a gente fica aqui com o coração na mão, angustiados e torcendo. E fazendo, renovando o apelo, né? A gente já falou aqui do governo brasileiro, das negociações, inclusive com o governo do Egito, que o governo do Egito diz... O governo brasileiro diz que os ônibus estão prontos para que essa travessia possa ser feita, né? Para a retirada desses 30 brasileiros da faixa de gás em direção ao Egito. O que o governo do Egito diz agora é que por causa da quantidade de bombardeios, exatamente na área próxima à fronteira, é que não haveria segurança para fazer essa travessia em ônibus. Então, a gente segue ainda aguardando esse momento para que vocês possam sair daí em segurança e retornar ao Brasil. Hassan, muito obrigada, viu? Pelo seu relato, mais uma vez. Força para vocês. Nosso espaço está aberto aqui para vocês. Vamos manter contato. E nossa solidariedade total também para você, sua família e todos que estão por aí, viu? Um abraço grande. Obrigado, vocês. Obrigado.